A primeira semana do contestamento aqui, eles estavam metendo terror, terror em todo mundo. Eles atravessam o carro lá na beira língua do terror. A primeira semana que eles até brincavam de atirar nas crianças, que estavam jogando no litro ali na frente, brincavam de atirar nas crianças e eles saíam correndo. E aí o baixinho ainda disse assim, é, aqueles lá que se borraram, se borraram, viu? Mas é claro, que as nossas crianças tinham todo o litro, como é que nós vamos se borraram? E aí a gente vai acabar com o do ar, mas... Eu estou filmado, hein? Fiorou mais. Eu sei se é desculpe, o piorou mais. Porque eles estão mais abusados, estão mais preparados, e daí eles se valem porque eles estão cadastrando aqui, e aí eles pedem, mano, eles saem daí do cadastro, e nós fizemos um bote, óbvio, o primeiro que eles pegam, óbvio, eles estão dando imposto que é isso aí. E não respeitam ninguém. Quem trabalha não define nada, viu? Quem é morador, quem é trabalhador, quem é ministro de vida, tudo isso é a mesma coisa. E aí eles apontar a gente, não é droga, é o direito de fazer, é o direito de expressão. É assim, eles estão fazendo, não tem idade. Pra minha morte, eles pegavam, meus olhos, dom e forte, eles pegavam, eles morreram, eles morreram, eles morreram, eles morreram, e eles morreram, e eu morreram. No caso, eu não consigo segura. Com eles, eu consigo insegura. Porque sempre na tua pesada, ele é muito boa, de maneira calma, não tem, não tem, não tem, não tem nada, não tem nada. Todo mundo respeita todo mundo. Do mais humilde, obter mais, todo mundo respeita todo mundo. Em 2018, eu saio, quase ninguém tá saindo, ninguém pode sair, ninguém, por causa da segurança que vem atrás, eu tenho medo, pela minha família também, de sair daqui. Aqui lá, nós abriamos sair na hora que nós queríamos, e ninguém mexe com amor com a gente, ninguém, ninguém nada aqui. E eu só vou te dar aqui, eu não sei. Eu só vou te dar aqui, eu só vou te dar aqui. Eu só vou te dar aqui. Eu só vou te dar aqui. Eu só vou te dar aqui, eu só vou te dar aqui. 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 A propriedade é uma questão de classe média e classe alta. O que nós estamos tratando ali é um valor mais importante que a propriedade, que é o local onde as pessoas moram. Então, a conclusão pela necessidade do reassentamento, da remoção do reassentamento, precisa vir depois e exaurirmos a possibilidade de eles permanecer onde estão. A doutora Paula me ponderou que seria necessário iniciar o cadastramento para podermos ter uma noção da situação geral da vida. Então, por favor, fiquem à vontade se vocês quiserem. Em primeiro lugar, a gente quer dizer que, como foi falado com o Mauro, que veio hoje aqui, a gente não é contra o cadastramento. A gente quer participar do processo. Legal. E pedimos, na reunião que a gente teve com ele, uma série de documentos que ele ficou de mandar por e-mail e não mandou. E... E quem? Mauro. Mauro, o funcionário da Itaz. O nosso funcionário. Está lá frente da Olga. Isso. Mas são os documentos que não mandou. E aí tem uma série de mensagens confusas para a gente. Não se sabe desse processo, não sei pelo jornal. Ninguém vai lá conversar e explicar as coisas. Por exemplo, eu moro em um condomínio aqui, no Minho deus, ninguém entra no meu prédio, batendo de porta em porta, sem dizer para o síndico o que foi fazer. E documentar isso. Então, o que a gente está pedindo é isso. Não é contra o cadastramento, nos interessa o cadastramento. A gente só quer que isso seja apresentado como vai ser. É um questionário que eu suponho seja aplicado de maneira geral. Se der em dia. Então... É que é importante que fique claro que não existe, do lado de cá dessa mesa, não existe nenhum interesse procrastinatório. Já foi visto várias vezes aqui. Agora, a nossa prioridade não é data de começar o cadastro. Como todos vocês disseram aí, que a prioridade é a data de começar o cadastro. A nossa prioridade é a vida dessas famílias que estão há 60 anos sendo vítima da precariedade de moradia que tem. que não é responsabilidade de vocês, que entraram nessa agora, mas assumiram compromissos de dar sequência ao histórico de precarização da vida dessas famílias. E essa é a nossa maior preocupação. Uma expectativa e, na verdade, até uma obrigação. Um compromisso para a empresa de começar a fazer o cadastro na segunda-feira. que a gente também está preocupado em atender esse contrato e conseguir cumprir os prazos, porque as multas são altíssimas. Eu preciso, tenho uma urgência e as pessoas que não se sentirem à vontade não me passam informação, não me passam informação, mas a gente já vai estar dentro da comunidade sabendo, ah, ali tem uma pessoa que não cumpriu. Eu vou lhe explicar uma coisa. A força da comunidade é a unidade. O senhor não pode, não vai conseguir propor aqui durante o processo de negociação métodos que promovam divisão. De forma nenhuma. Pois é, mas assim, se o senhor entrar lá dentro da comunidade, alguns dá, outros não dá, você vai provocar uma quebra da unidade. É a força que eles têm. Mas é a força individual. Eles são vulneráveis. Mas eles são, é a questão total. Mas não tem força individual nessa circunstância. Mas tem pessoas que, o que nós sabemos, que querem, querem implementar isso. Isso vai aparecer, doutor, mas é bem, não sejamos ingênuos em relação a isso. Eu não preciso dizer como essas coisas são feitas. Então, se nós não respeitarmos que a comunidade tem que ela discutir esse seu processo e, no curso da discussão, ela não seja incitada a se dividir, porque uma coisa é oferecer as condições que permitam a decisão livre de cada um dos indivíduos. Isso eu concordo. E tem que ser assim, de fato. Agora, é uma comunidade. Ela é diferente do bairro Menino Deus. Não é a mesma coisa que o bairro Menino Deus. Nós não podemos pensar com critérios de classe média como é uma comunidade de vulneráveis. A força que eles têm é essa. E que não existe o Moinho de Vento, não existe o Menino Deus. É outro tipo de raciocínio. Então, eu não posso aceitar que vocês coloquem procedimentos que promovam a falta de unidade. Promovam e incitem. Então, eu não vejo por como... Eu respeito, mas, assim... A questão de prazo de vocês me preocupa muito menos do que essa senhorinha que tem seus netos lá e não está conseguindo dormir de noite, tu entende? Então, eu peço que vocês tenham, para essa negociação poder seguir avançando, que vocês tenham sensibilidade. É gente. A gente está tendo sensibilidade dizendo para vocês. A gente quer que vocês façam o cadastro. Eu peço que vocês tenham a mesma sensibilidade. Entendo. É com gente que vocês estão lidando. Gente que não dorme de noite. Gente que... Várias questões de vulnerabilidade. Assustadas porque do lado, eles viram uma comunidade ser removida por razões idênticas e tiveram, boa parte, tiveram suas vidas destroçadas por conta disso. Então, quer dizer, é gente assustada de fato. Então, a gente precisa lidar com isso. Não é simples. A gente tem aqui em Porto Alegre obras da Copa que estão aí inconclusas, destruindo vida de comunidade sem qualquer perspectiva de solução. É uma cidade traumatizada porque foi uma cidade que recebeu obras. Viu isso acontecer ontem. Chega dois da equipe deles, eles fazem as perguntas. Eles tiram fotos da casa, de todas as partes da casa. Perguntam se querem ir para o Timaúva. Eles preferem o valor em dinheiro. Eles fazem perguntas como se tem agro-deficiente na casa, doença crônica, quantos moram na casa. Eles fazem também perguntas se já foi preso, se tem passagem pela polícia nos últimos 12 meses. Se aqui era bom de morar, qual era a segurança, qual era o transporte aqui por perto da gente que trabalha. se a pessoa tem acesso todos os dias, alimentação, enfim. E se ela foi, teve alguma, eu esqueci o nome, como é que fala. Uma... Medida socioeducativa? Perfeitamente. Que isso aí tem a ver com a questão de moradia? Não posso opinar, não sei. A gente só é contratado para vir fazer. Pois é meio estranho, né? Para que a pergunta de preso, mas a gente responde, né? Três paraqueles. Nada cabiva a pergunta, uma das perguntas, que é se você tem passagem pela polícia. E quando eles perguntam, por exemplo, se tu quer casa ou tu quer dinheiro, eles falam onde que é a casa? Não. E quanto que é o dinheiro? Não, eu fiz a pergunta e eles falaram que eles são a equipe do cadastro, que eles não têm informação nenhuma, que eles só fazem o cadastro para passar para outra equipe que vai avaliar. Isso fica ruim, porque realmente, daí, como é que a gente vai responder? Não, eu quero casa em outro lugar, sendo que não sabemos para onde é a casa, ou falar que queremos o valor em dinheiro. Um outro local ou... Isso, outro local ou indenização, não me lembro direito. E de quanto seria a indenização? Não, eles não falam. Eles só estão cadastrando as famílias, não estão falando de valores. E o local para onde iriam? Se no baú, eles perguntassem se eu queria ir, eu não quero ir. Mais fácil, eles falassem valores, né? De indenização, como vai ser a casa, seria mais fácil assim. E me diz uma coisa, você quer sair daqui? Eu não. Não? Não sair daqui não, não dá mais. Se eu não cumprir os prazos, eu tenho multas altíssimas. Uma questão, quando eles fizeram esse processo, e definiram esses prazos, eles te informaram o que tinha que fazer no Tomas Alegre? Pois então, eu até acredito que Porto Alegre era um aeroporto que as empresas tinham dúvida, e aí eu digo todas as que participaram do processo legislatório, tinham dúvida se iriam bidar por Porto Alegre, tá? Não tenho essa informação para te dar, tá? A questão, qual é o meu raciocínio? Se te deram uma situação com prazos apertados, tendo já o conhecimento que a comunidade estava ali, e que não estava sendo negociado com a comunidade, não é justo botar esse fardo para cima da comunidade, que precisa entender esse processo. Ele tem que botar para cima de quem te passou esse prazo apertado. Como é que a gente vai chegar para mais de duas mil famílias e dizer assim, agora a gente tem que acelerar porque eles fizeram um contrato? Isso não é correto. Mas daí, assim, ó, é... E aí E aí E aí Tchau.